Boa noite. Boa noite. Lula presta depoimento à Polícia Federal sobre medidas provisórias investigadas na Operação Zelotes. Dilma manda ministro da Casa Civil se reunir com Temer em busca de reaproximação. Novo delator da Lava Jato confirma 10 milhões de reais a ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, para abafar CPI. Venda de veículos cai mais de 26% em 2015. Especialista contesta a Sabesp e afirma que o sistema cantareira continua no volume morto. Coreia do Norte anuncia teste com bomba de hidrogênio. O Conselho de Segurança da ONU promete reagir. O ministro da Casa Civil, Jax Wagner, se reuniu em Brasília com o vice-presidente da República, Michel Temer, a pedido da presidente Dilma Rousseff, para tentar uma reaproximação. Michel Temer classificou a reunião como útil. Ele e Dilma estão distantes desde a divulgação da carta, na qual Temer fez uma série de queixas sobre o tratamento que recebia. Muito útil, é uma conversa muito adequada. Examinamos a conjuntura política do país para este próximo ano e reitero que estabelecemos novamente a ideia de harmonia absoluta, como falei no dia de hoje. Foi basicamente isso. Já Jax Wagner disse que o encontro não teve uma pauta definida e foi uma conversa de início de ano. O ministro também afirmou que não adianta esperar uma grande notícia para salvar a economia, porque a retomada do crescimento será gradual. Segundo ele, o governo não tem um coelho na cartola. Conversamos de tudo, do fim do ano como é que foi, de várias coisas e dessa expectativa positiva, principalmente de harmonia e calma. Eu acho que a sociedade brasileira espera que os políticos, a classe política, briguem um pouco menos para que se abra espaço para o cuidado principal, que é a economia, a geração de emprego e a retomada da prosperidade. O ex-presidente Lula foi ouvido hoje na superintendência da Polícia Federal em Brasília pela força-tarefa da Operação Zelotes, que investiga a suposta venda de duas medidas provisórias na época em que ele comandou o Palácio do Planalto. Ele foi ouvido como informante. O empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula do ex-presidente, é investigado pelas Zelotes. Uma de suas empresas recebeu R$ 2,5 milhões de outro lobista suspeito de participação no esquema. O filho de Lula nega qualquer irregularidade. Em nota, o Instituto Lula afirmou que as medidas provisórias editadas em seu governo tiveram como objetivo promover o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste sem favorecimento a qualquer setor. Lula argumentou ainda que as duas MPs geraram milhares de empregos e que elas foram resultado de reivindicações e diálogo com lideranças políticas, governadores, sindicalistas e empresários. Outro alvo da operação é o ex-ministro Gilberto Carvalho, que também nega qualquer irregularidade. O entregador de dinheiro do doleiro Alberto Youssef, Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, confirmou na delação premiada o pagamento de R$ 10 milhões ao ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, morto em 2014. Segundo o Ceará, a propina seria para abafar a CPI da Petrobras, instalada no Congresso em 2009. Não é a primeira vez que o nome do Tucano é citado. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o próprio doleiro Alberto Youssef, já tinham revelado o caso. Segundo o Costa, o dinheiro foi providenciado pela construtora Queiroz Galvão. O PSDB nega ter recebido valores ilícitos. A empreiteira nega ter repassado o dinheiro. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Os espectadores têm aplaudido de pé o documentário Chico Buarque, artista brasileiro. Com leveza, argúcia, a genialidade habitual, Luiz Fernando Veríssimo decifra a reação que se repetiu o país afora. Para além da obra e talentos de Chico, Veríssimo nota. Talvez seja uma espécie de autocongratulação do público por se sentir numa clareira de talento e sensibilidade em meio à estupidez crescente. É o Brasil que ainda não desistiu do Brasil, aplaudindo a si mesmo, percebe Veríssimo. Há um Brasil que desde sempre anuncia ter desistido do Brasil. Aos brados pontifica sobre um Brasil imprestável, vergonhoso. Esse Brasil que desiste do Brasil tem o seu Brasil particular. E esse seria uma maravilha. Bandeira, hino, tornaram-se propriedades desse Brasil privado que habita no Brasil. Êxitos são produtos exclusivos desse Brasil. Os fracassos, as crises, são frutos do Brasil imprestável. A seleção toma de sete? Que vergonha. Mas que orgulho, longe das arquibancadas, desfilar a camiseta amarela da CBF do Avelange, do Teixeira, Marim e Del Nero. O sistema político partidário podre e os que o corrompem pertencem apenas ao outro Brasil. Nunca ao Brasil impoluto. Esse Brasil nada tem a ver com quase 60 mil homicídios ao ano. E nem imagina mais de meio trilhão de dólares escondidos em paraísos fiscais. Como não sabe quem deve a União mais de 1 trilhão e 500 bilhões em impostos. Esse Brasil desconhece que alianças forjaram esse empreiteirismo que agora está na cadeia. Ou demais banditismos que secularmente mamaram, mamam o Estado e impunes. Como financiar SUS, ensino público, previdência? Ora, isso é problema para o outro Brasil. Aquele da vergonhosa voracidade estatal. Em mais de 7 bilhões de humanos, só 400 pessoas acumulam hoje 3,9 trilhões de dólares. Isso é mais do que produz em todos os países do mundo, à exceção de Estados Unidos, China e Japão. Os Brasis emulam esse mundo desigual. Que ideias generosas, articulações sociais profundas, o Brasil maravilhoso tem a oferecer ao Brasil vergonhoso. Ao Brasil que só pode se orgulhar de si quando no escurinho do cinema. Boa noite. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, cobrou hoje do diretor-geral da Polícia Federal esclarecimento sobre os motivos que levaram a superintendência da PF no Paraná a solicitar ao juiz Sérgio Moro a liberação de 172 mil reais da Lava Jato para pagar contas se a corporação devolveu 3 milhões de reais do orçamento no fim de 2015. Cardoso negou que a corporação esteja sucateada. Hoje em nota, a Polícia Federal diz que sofreu corte orçamentário de 151 milhões de reais. O valor é maior que o número divulgado por associações de delegados. Segundo a instituição, o Ministério da Justiça vai providenciar a recomposição do orçamento. Ontem, Cardoso já tinha reafirmado que as operações da Polícia Federal não seriam comprometidas. Um ato realizado hoje em São Paulo marcou os 40 anos do Manifesto da Verdade. O documento repudiava e desmentia o inquérito realizado pelo Exército, que afirmava ter sido suicídio e não tortura a causa da morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar. Foi no dia 6 de janeiro, exatos 40 anos atrás. Em meio à repressão da ditadura, um documento ousava desmentir o Exército. Em nome da verdade, esse era o manifesto que questionava ponto a ponto o inquérito policial sobre a causa da morte do jornalista Vladimir Herzog, que segundo os militares era suicídio e não tortura, como ficou provado depois. O então presidente do Sindicato dos Jornalistas, Aldalho Dantas, lembra que questionar o Exército naqueles dias exigiu muita coragem. Contestar um documento assinado pelo comandante do segundo Exército era de uma ousadia extraordinária. Eu confesso que durante a preparação desse documento, que foi feito dentro do sindicato por um grupo de advogados que estudou demoradamente o IPM, durante aqueles dias eu fiquei temeroso. Os mil e quatro jornalistas que tiveram a coragem de assinar esse documento e ainda ajudaram a pagar pela publicação dele no jornal Estado de São Paulo, ainda que na sessão de classificados, terão os nomes colocados nesta parede. A placa de bronze não ficou pronta há tempo e a inauguração dela ainda não tem data definida. Mas a ideia aqui é não esquecer de quem lutou pela democracia e, principalmente, quem fez a liberdade de expressão valer até hoje. A Praça Vladimir Herzog, no centro da capital, ao lado do Terminal Bandeira, já tem instalado o quadro 25 de outubro, data da morte de Vlado. O mosaico do artista plástico Elifas Andreato reproduz a histórica cena do jornalista morto na cela do Doikod. O memorial deve ter ainda uma placa de bronze com o nome dos jornalistas vencedores do prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, um local para a venda de todo o material referente aos anos de chumbo, bancos para o descanso dos visitantes e duas esculturas. Hoje nós estamos aqui fazendo a inauguração, não é com sentido saudosista. É preciso reafirmar a luta pela liberdade, pela democracia e pela justiça. Essa praça excepcional tem esse sentido e o dia de hoje não passou em branco. Ivo, filho de Vlado, também participou do ato simbólico, que lembrou os 40 anos do documento em nome da verdade, que homenageia a todos os que participaram da luta pela democracia. É uma homenagem às pessoas que tiveram essa coragem, porque a coragem dela, essa somatória, que acho que deu força sempre para a minha mãe seguir na luta pela busca da justiça e da verdade. Imagens de uma câmera de segurança mostram o início do incêndio no Museu da Língua Portuguesa, no centro de São Paulo. A suspeita dos bombeiros é de que um curto-circuito na iluminação ou um estouro de uma lâmpada tenham causado as chamas. A câmera instalada em uma das salas no primeiro andar mostra o movimento de funcionários da manutenção ainda de manhã. Era segunda-feira e o museu estava fechado. Os homens que passam com a escada, pouco antes das duas da tarde, parecem cuidar da iluminação. A câmera não alcança, mas dá para perceber que um deles sobe na escada, possivelmente para trocar um refletor ou uma lâmpada. Menos de uma hora depois, às duas e cinquenta e dois da tarde, começa o incêndio. Materiais em chamas caem do teto. O bombeiro civil Ronaldo Ferreira da Cruz percebe o incêndio um minuto depois de começar o fogo, que se propaga muito rapidamente. Ele acabou morrendo ao tentar combater as chamas. Estava em cartaz uma exposição sobre o folclorista Luiz da Câmara Cascudo. E na sala onde o fogo começou, havia redes de dormir penduradas no teto. A suspeita é de que o tecido de algodão tenha pegado fogo com uma faísca, possivelmente provocada por um curto-circuito em um dos refletores. A perícia ainda está analisando as imagens na investigação que apura as causas do incêndio. Da conclusão do laudo da polícia, pode depender o pagamento do seguro, no valor de 45 milhões de reais de cobertura em caso de incêndio. Foi contratado por meio da organização social que administra o Museu da Língua Portuguesa. Segundo a Secretaria de Cultura, peritos da seguradora estão avaliando os danos ao edifício. Ainda não foram divulgadas as condições de cobertura previstas na apólice. O museu, inaugurado em 2006, perdeu no incêndio equipamentos eletrônicos de alta tecnologia. Mas o acervo, que é digital, está a salvo. O prejuízo maior foi o arquitetônico. O prédio tombado da Estação da Luz, onde funcionava o museu, é de 1901. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ele pediu agilidade para processos de execução fiscal. O objetivo do governo é aumentar a arrecadação de tributos em disputa na Justiça. O mesmo pedido tinha sido feito no ano passado por Joaquim Levy. Dos cerca de 100 milhões de processos que tramitam na Justiça, 30 milhões são relacionados à execução fiscal. O Banco Mundial reduziu as previsões para o desempenho da economia brasileira. Relatório divulgado hoje estima que o PIB do Brasil deve encolher 2,5% este ano. Em 2015, o BID estima que a economia tenha sofrido uma contração de 3,7%. O dado oficial só será divulgado pelo IBGE em março. O banco também acredita que o país só deve voltar a crescer em 2017, com uma expansão de 1,4%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje saíram duas notícias da economia que podem ser importantes diretamente para o seu bolso. As notícias da economia são, para variar, ruins. Mas você pode tirar alguma vantagem se prestar atenção nelas. Primeiro, a venda de carros caiu tanto, mais tanto, em 2015, que ficou parecida com a de 2007, 2008, mais ou menos. O número de veículos vendidos no ano passado caiu mais de um quarto, quase 27%. Em 2012, melhor ano, venderam-se 3,8 milhões de veículos novos. No ano passado, foram 2,6 milhões. Uma baixa de mais de 1,2 milhão de veículos. E daí? E daí que, diante desse desastre, o governo, as montadoras de carros e as revendedoras estão elaborando algum plano para aumentar as vendas. O plano não está fechado, mas tem a ver com crédito mais fácil e veículos usados em condições vantajosas na compra, para serem usados na compra. O plano pode ser anunciado até o final de janeiro. Logo, se você está pensando em comprar um carro, melhor esperar e ver se aparece alguma condição mais vantajosa. Segundo, o preço dos imóveis em São Paulo caiu muito, na média, em 2015. Se descontar da inflação do ano, o preço médio do metro quadrado caiu 8%. Os imóveis ainda estão caros, mas estão menos caros. O preço deve cair mais este ano? Provável que caia mais um pouco. E daí? Mesmo para quem não está pensando em comprar, a informação é importante. Preço em baixa significa que está sobrando imóvel. Se está sobrando o preço, está sobrando o preço do imóvel alugado também tem de melhorar. Se você paga aluguel, pense em se mudar ou ameace se mudar e renegocie o seu preço. O dono do imóvel tem de pensar no caso, pois ficar com o caso do apartamento vazio, sem alugar, é um imenso prejuízo. Para quem quer comprar, talvez ainda seja o caso de esperar. Os preços ainda podem cair neste ano. Além do mais, os juros estão altos. Mesmo se você não pegar financiamento, é melhor deixar seu dinheiro rendendo um pouco mais de juros. A situação não está fácil. A gente tem de pensar ainda mais em cada gasto, do pequeno ao grande. Pensar muito. Bom 2016. O cronograma para o pagamento do IPTU em São Paulo foi publicado no Diário Oficial. Neste ano, o imposto vai ter 9,5% de aumento. Os carnês vão chegar entre 19 de janeiro e 16 de fevereiro aos imóveis. O reajuste de 9,5% ficou abaixo do estimado para o índice de preços ao consumidor amplo, que define a inflação no país, que é de 10,72%. O decreto acrescenta que quem pagar o IPTU à vista terá desconto de 5%. Em novembro do ano passado, a Prefeitura regulamentou o IPTU progressivo no tempo. O imposto será aplicado em imóveis ociosos ou subutilizados na capital paulista. O proprietário será notificado e terá prazo para aproveitar o imóvel. Depois de cinco anos da cobrança do IPTU progressivo no tempo, caso o proprietário não faça nada, o imóvel poderá ser desapropriado. Pela primeira vez em 11 anos, o preço do barril de petróleo caiu abaixo dos 35 dólares, com recuo de quase 6%. O Brent é o tipo de barril de petróleo negociado em Londres, que serve como referência para a maior parte do setor. A queda é consequência de excesso de oferta global e das tensões entre Irã e Arábia Saudita, dois importantes produtores de petróleo. Especialistas dizem que o preço baixo do barril pode afetar os investimentos do pré-sal. Apesar da Sabesp ter anunciado que o Cantareira saiu da reserva técnica, a especialista afirma que o maior reservatório do sistema continua no volume morto. Formado pelas bacias dos rios Jaguari e Jacareí, o reservatório ainda precisa de bombeamento para captação. E só é considerado volume útil quando a água é retirada por gravidade. As chuvas de verão foram um alívio para os reservatórios que formam o sistema Cantareira. Tanto que no último dia 30 de dezembro, a Sabesp divulgou que o manancial havia saído do volume morto, que é quando o nível da água não chega aos túneis de captação e é necessário bombear a água que fica abaixo desse nível para a boca dos túneis. Mas a situação não é bem essa. Na represa Jaguari e Jacareí, a principal do sistema Cantareira, o túnel que leva a água adiante só consegue capitá-la por gravidade se o nível chegar a 820 metros e 80 centímetros. Só que nesta quarta-feira, o reservatório atingiu menos do que isso, apenas 818 metros e 64 centímetros. Ou seja, para ser captada, a água daqui ainda precisa de bombeamento, o que significa que esta parte do Cantareira continua no volume morto. A questão foi levantada pelo biólogo Fernando Reinac em um artigo no jornal O Estado de São Paulo. Ele afirmou que o Cantareira está claramente se recuperando e tudo indica que no início de 2016 ele sairá do volume morto. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Os primeiros reservatórios do sistema Cantareira ficam na região de Bragança Paulista e são formados pelos rios Jaguari e Jacareí, que juntos compõem a maior de todas as represas. As águas seguem para o reservatório do rio Cachoeira, em Piracaia, e, em seguida, para o reservatório do rio Atibainha, nas proximidades de Nazaré Paulista. De lá, as águas saem do rio Piracicaba e são encaminhadas para as bacias do rio Juqueri, chegando ao reservatório Paiva Castro, em Mairiporã, já na bacia do Alto Tietê. Depois, as águas seguem por mais um túnel até a estação elevatória de Santa Inês, na Serra da Cantareira. A água desce por gravidade pelos quatro grandes reservatórios, do Jaguari e Jacareí até o Paiva Castro. Do Paiva Castro, é preciso utilizar um sistema de bombeamento à estação elevatória de Santa Inês para fazer a água subir até um pequeno reservatório, chamado Águas Claras, no Alto da Serra da Cantareira. Ele tem a função de regular a vazão e manter o fluxo contínuo por horas, caso a elevatória pare de funcionar. Desde o reservatório, a água sai e chega à estação de tratamento do Guaraú, já bem próxima à cidade de São Paulo. A partir daí, é feita a distribuição à população. De acordo com a Sabesp, o sistema Cantareira está acima da reserva técnica. Tem hoje 308,76 bilhões de litros, sendo que as duas cotas do volume morto representam 287,5 bilhões de litros. A Sabesp diz que a represa Jaguari-Jacareí ainda está abaixo do nível de transferência por gravidade, porque a companhia maneja as águas para as represas mais próximas da capital, a Tibainha e Cachoeira, onde ocorre o tratamento e a distribuição. E vamos agora à previsão para amanhã com Luciana Magalhães. A partir de amanhã, volta a chover na maior parte de São Paulo. A massa de ar seco que estava sobre boa parte do estado perde força e as típicas pancadas de chuva de verão, que são isoladas e rápidas, voltam a ocorrer. As temperaturas também voltam a subir. No centro-oeste, a máxima pode chegar aos 36 graus em Votuporanga. Já no centro-norte, máxima de 34, em Araraquara e também em Ribeirão Preto. E na faixa leste paulista, em áreas como no litoral norte, região de Campinas e na Grande São Paulo, o tempo continua firme, a temperatura sobe, o ar fica seco, com máximas de 31 graus em Santos e também em Caragua-Tatuba. Amanhã, na capital, tempo firme, com máxima de 32 graus. Mas na sexta-feira, o ar fica mais úmido e quente, provocando pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 33. E essa situação continua até sábado, com máxima de 32 graus. A seguir, dólar volta a operar acima dos 4 reais. E ainda, a Coreia do Norte anuncia que realizou teste com bomba de hidrogênio. Para os Estados Unidos, a informação não é consistente. Tá vindo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um calcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã, você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Esta sirene foi trazida de Paris na década de 30 pelo jornalista Casper Livro e era acionada quando saía uma nova edição do extinto jornal A Gazeta, na antiga sede do jornal. Hoje, localizada na Avenida Paulista, no prédio da TV Gazeta, a sirene toca ao meio-dia, como forma de homenagem ao pioneirismo de Casper. Está vendo só? Aqui, todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã, você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Hoje, no Todo Seu. Vou conversar com a primeira dama da TV brasileira e talentosa autora de novelas. Tem ainda musical com Renato Teixeira. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Vem conferir. Estou esperando você. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. A Coreia do Norte anuncia que realizou um teste com bomba de hidrogênio. Para os Estados Unidos, a informação não é consistente. A porta-voz do governo norte-coreano disse que o país testou com sucesso um artefato nuclear de hidrogênio. A explosão foi ordenada pessoalmente pelo ditador Kim Jong-un, que alega a defesa de sua soberania. Se o teste for confirmado, seria a quarta vez que o país detona um dispositivo nuclear e a primeira explosão norte-coreana é de uma bomba de hidrogênio, que é muito mais potente que a bomba atômica convencional. Antes do anúncio, centros internacionais tinham detectado um abalo sísmico perto da base onde aconteceram os testes anteriores. O Japão mandou aviões de reconhecimento para medir a radioatividade no ar, mas nada foi constatado ainda. A Casa Branca afirmou que a análise inicial do suposto teste nuclear não é consistente com o teste de bomba de hidrogênio, mas qualquer teste nuclear deve ser uma violação escandalosa das medidas do Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para tratar do suposto teste nuclear. Em comunicado, o colegiado da ONU informou que condena veementemente novos testes nucleares da Coreia do Norte que pode implementar novas sanções contra Pyongyang. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, qualificou as declarações da Coreia do Norte como profundamente preocupantes e profundamente desestabilizadoras para a segurança regional. A repercussão do caso também foi imediata ao redor do mundo. A Coreia do Sul prometeu resposta dura, mas disse duvidar que se tratou mesmo da bomba H. A China, principal aliada da Coreia do Norte, disse que, se confirmado, o teste contraria o objetivo do desarmamento nuclear. A Rússia e a União Europeia classificaram o suposto teste como uma grave violação das resoluções da ONU. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que condena veementemente o teste. O Itamaraty disse ter tomado conhecimento do fato com grande preocupação. Na nota, o governo brasileiro diz ainda que conclama a Coreia do Norte a cumprir suas obrigações perante as Nações Unidas, a reintegrar-se o mais cedo possível ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear e a assinar e ratificar o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. O dólar volta a ultrapassar a barreira dos R$ 4,00, com os investidores ainda preocupados com a economia chinesa e a declaração da Coreia do Norte que teria realizado o teste com bomba de hidrogênio. A moeda americana terminou o dia valendo R$ 4,02, uma queda de 0,70%. Bolívia confirma o primeiro caso de zika vírus no país. A informação foi divulgada hoje pelo Serviço Departamental de Saúde da região de Santa Cruz de la Sierra, no leste do país. A pessoa infectada é uma mulher de 58 anos que esteve aqui no Brasil. E o Instituto Nacional de Saúde da Colômbia anunciou que 14 grávidas foram infectadas com o zika vírus. Desde o ano passado, quando a circulação do vírus foi confirmada na Colômbia, o Instituto já detectou 736 casos positivos. O Vaticano critica o jornal satírico Charlie Hebdo pela capa em homenagem às vítimas do atentado do ano passado. O Jornal do Vaticano disse que a capa do Charlie Hebdo é lamentável e um desrespeito aos seguidores de todas as religiões. A edição, que chegou hoje às bancas, traz na capa a caricatura de um deus com raiva, carregando uma arma, roupa manchada de sangue e o título um ano depois, o assassino continua solto. Para o Jornal do Vaticano, sob a bandeira do secularismo sem compromissos, o semanário francês esquece o pedido dos líderes de todas as fés para que se rejeitem a violência em nome da religião. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Daqui a pouco, 11h30 da noite, conheça a história de uma das maiores cantoras brasileiras em Elis de Voz e Alma. Assista agora, todo seu. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui.